Foi um jogo muito difícil para a gente, para o Cruzeiro. Tivemos um jogador expulso, o Giovani, que deu uma entrada bem dura, desproporcional. E acabou deixando o time com 10 jogadores o tempo todo. Ele, inclusive, nas suas redes sociais, pediu desculpas aos seus companheiros e à torcida. Enfim, isso pode acontecer com jogadores jovens e é mais do que normal. Mas ontem enfrentamos um time muito bom. Quero aqui dar os parabéns ao Fluminense. Inclusive, parabenizar o próprio presidente, o Fluminense, após a partida, pela grande partida. E a verdade é que o Fluminense tem grandes jogadores, um time jovem, com muita qualidade. E a gente aguentou bem, a gente aguentou bem. Taticamente bem, tecnicamente o primeiro tempo um pouco mais acanhado. Mas foi um grande jogo, um jogo muito duro. O Fluminense com muita qualidade no time. E, infelizmente, levamos a derrota para casa, 2x1. Mas não é um resultado assustador. Acho que a gente pode virar no jogo da volta. Contar, logicamente, com a nossa torcida em peso para lotar o Mineirão. E, infelizmente, o Fluminense com muita qualidade no time.